No Brasil inteiro já são mais de 110 municípios que estão recebendo essa atividade do SEBRAE junto com seus parceiros. Já são mais de 1.600 inscritos em todo o Piauí. Eventos como esse, como o Startup Day, são muito importantes, pois permitem que o ecossistema se integre. Conhecer investidores, network, conhecer outras health techs. A participação aqui no Startup Day é fundamental para que nós possamos dialogar com o nosso cliente e demonstrar a nossa tecnologia. Essa parceria é determinante para que nós possamos alcançar o nosso sucesso. E eu estou aqui no SEBRAE Startup Day Teresina para prestigiar esse evento que é de suma importância para as startups, porque aqui você tem contato com palestrantes de todo o país e as startups podem aprender muito e evoluir e melhorar tanto o seu modelo de negócio quanto a sua ida ao mercado, para que elas possam crescer cada vez mais com a ajuda do SEBRAE. O como é importante a gente ter ambientes como esse, que a gente consiga fomentar tanto conteúdo como criar conexões para as pessoas que querem empreender nesse mercado de startups. E tem sido um evento muito importante tanto para quem tem uma startup e precisa melhorar, como para quem ainda não tem ou tem uma ideia e precisa tirar o negócio do papel. É um evento que trata várias vertentes do empreendedorismo, como por exemplo o marketing, a governança, inovações e tendências de mercado. Então eu estou aprendendo bastante. E é muito interessante poder perceber o potencial das startups aqui no Piauí e observar também todo o ecossistema de inovação em que elas estão inseridas. E a partir disso analisar também de que forma pode estar ajudando a economia regional, a economia local. E aqui nessa edição a gente priorizou nomes que tragam conteúdo relacionado a vendas, a você escalar suas vendas no digital, a você escalar suas vendas com inovação. E a gente está o dia todo falando sobre marketing, growth, gestão dessas startups e como eles colocam em prática as atividades para dar certo. Finalizamos com essa palestra sobre growth e marketing com essas estratégias para alavancar o seu negócio de forma mais rápida possível. Mais um ano de Startup Day. Que evento incrível, que evento maravilhoso. Sempre com muitas palestras riquíssimas. E fechamos aqui mais uma edição com sucesso. Muita gente, muita participação. Ano que vem tem mais. E eu vou estar aqui também para receber vocês.